Os preparativos do São João de Pirapemas não para. A equipe de colaboradores do município com muito empenho e dedicação estão a todo vapor na produção dos enfeites para o São João Porreta. Mas para que tudo isso aconteça, a equipe da limpeza pública começa a bem cedir os trabalhos, deixando a cidade bonita e limpa. Para mais um dia de prévia do nosso São João Porreta. Prefeitura de Pirapemas, o trabalho vai continuar.